Amigo de casa, você que adora um grelhado, um assado, um churrasco com carne bovina, dá uma olhadinha nessa sugestão que eu preparei para você! E no programa de hoje eu vou preparar um contra filé com mostarda. O TV Churrasco está no ar! É uma receita muito simples, confira os ingredientes! Contra filé, mostarda e sal a gosto. Então é o seguinte, olha, peguei um bife alto né, vou cortar ao meio, ó, feito! Preocupação nossa em relação a cortar ao meio, para quem gosta de mal passada, ela estaria no ideal, tá? Porém, eu vou fazer o corte dela em uma situação que ela fique bem passadinha! Ó, que beleza! De bife, olha, tranquilo! Bom amigo de casa, preocupação sempre com os cortes das carnes é, você tem um contra, a parte meio, ponta direita, a ponta esquerda. Essa é a ponta, ela está um pouquinho solta, não que o contra filé esteja ruim, tá? Realmente, pode ficar tranquilo que o prato vai ficar delicioso! Queria também deixar um lembrete para os amigos, nós temos recebido muito, muitos, muitos e-mails, telefonemas... A pessoa quer saber que tipo de acessórios nós usamos! Eu estou usando uma faca da Cocina Mix, que você pode estar encontrando na loja da TV Churrasco! Bom amigo de casa, então o contra filé já está cortado, o que vamos fazer? Sal! Uma preocupação em relação ao sal, nos dias de hoje, né? É com a saúde! A sal salgando! O importante também, toda vez que o amigo de casa vai colocar, fazer algum tempero, né? Seria interessante não fazer o tempero e automaticamente levar, com exceção do sal! Se você for salgar, você já leva, salga no último momento, até para que não penetre tanto sal na carne, né? Mas todo tipo de tempero, de condimentação que você vai estar fazendo, você puder deixar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos... Antes de levar para a churrasqueira, né? Seria interessante! Então, eu estou utilizando aqui, a mostarda tradicional, perfeito! Mas o amigo de casa, se também quer experimentar um condimento diferenciado, a mostarda escura é deliciosa! Olha, vai dar até um... Parece que você está passando uma gema, né? Mas não... É a mostarda! Nós temos inúmeras receitas no nosso site, com a mostarda escura! Então, é uma possibilidade muito bacana! E dá um sabor, gente, diferenciado! Amigo de casa, eu vou deixar alguns minutinhos para pegar o sabor da mostarda e já voltamos! Já deixamos um tempinho para pegar o gostinho da mostarda e agora nós vamos levar para a churrasqueira, né? Olha só aqui! Preocupação, amigo de casa, o fogo eles têm que estar calor forte, porém sem labaredas! Olha só aqui! Muito calor, sem labareda e é rapidinho, nós já voltamos! Ó amigo de casa, está pronto o contra filé, olha aqui! Olha que beleza, gente! Se eu deixar passar muito, ó! Olha só aqui! Que beleza, ó! Gente, o aroma está divino aqui no estúdio! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! 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 Tchau, tchau.